Oi gente, é sempre a pior parte de fazer essa live no final porque acabou, esse foi o nosso quinto estado aqui em Marabá, eu vou perguntar para eles, né Carlinha, o nosso último? Acabou, só a sofrência agora. Vou perguntar aqui para eles, o que eles acharam de tudo isso, o que você achou, o resumo? Incrível, maravilhoso, tudo de bom, mais do que eu tinha esperado e minha mente bugou. Sim, curtimos muito, a gente vai sentir muita falta de vocês, porque esse é um projeto maravilhoso, que deu para conhecer muita gente, deu para brincar, se divertir, fazer tudo e fazer tudo um pouco. Gente, a gente não pagou ninguém para estar falando tudo isso, sabe? Estão falando mesmo aqui porque eles gostaram. Também quero entrevistar, né? E aí, o que você achou do Pará? Olha, o Pará é uma terra quente, mais quente ainda é o povo, mas só que a gente foi recebido de braço aberto, eles acolheram a gente assim, num abraço bem apertado. Você dançou carimbó, dançou melo? Não, não cheguei a dançar, fiquei mais com a galera do cinema, que rolou um cineminha ali, bacana. Cineminha, aula cineminha e você, Carla, gostou? Adorei, Marabá é uma cidade linda, tem um rio lindo, a gente passeou no rio, comeu peixe, não foi, Davidson? E vocês são um amor, né? Não tem como não gostar de uma cidade cheia de gente assim, lindo, maravilhosa, olha só a menina, famosinha, olha o menino. Cara, muito lindos e muito inteligentes. Olha, muito obrigada. A gente que agradece, a gente vai lá fora agora ver o que eles estão aprontando, porque já tiraram sempre de ré, porque essa é a nossa tradição. A sala principal, Davidson, já está vazia, porque já teve a roda de avaliação, já teve a foto final, está todo mundo feliz, confraternizando lá fora, vamos ver se a gente pega alguém. Pois é, eles ainda agora também, Carlinha, apresentaram os protótipos, as ideias que eles trabalharam durante todo o final de semana, eles apresentaram soluções ótimas, uma delas que a gente pode destacar, a gente está com outra luz, vamos virar assim, estão tirando os cartazes ali. Dá um tchauzinho. Tchau, gente, foi muito boa essa, viu? Muitos protótipos que a gente pode destacar, para procurar soluções para a educação, a sala de jogos também está vazia, que o pessoal está lá fora comendo. Sala de jogos, ó, vazia, todo mundo. Olha aqui, Débora, professora de memes, que arrasou, Bruno, aqui na nossa live final. Vem pra esse povo, gente! E aí, galera, foi muito bom! Tudo de bom, até o próximo! Animação total aqui. Vem cá, Lu, vem cá! Vem, 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 vem! E a gente continua aqui mostrando o final mesmo do que aconteceu, a emoção, eu já chorei, todo mundo já chorou, o pessoal está ali fora comendo, é claro, né? O pessoal cantou, não foi, Débora? Sim, teve até música no final, a Carlinha. Foi como uma onda no mar, eu fui ao som da onda lá, eu ouvi a música, estava lindo! Vamos pegar esse grupinho aqui, ó, que já está com a barraca armada para ir embora. E aí, galera? Último ao vivo! Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tati, Carol, que veio de São Paulo, nossos músicos ali atrás, olha que animação! Deixa um recado pro povo aí. Ai, gente, eu não queria ir embora, queria ficar, mas não tem, tem querer, não. É, eu tenho muito a reclamar por causa que não vale só dois dias, tem que ser bem mais, porque o resto... Tem que ter um mês, um ano. Sei lá, morar aqui, talvez. Pô, eu tô. E aí, bora criar a casa da Yuhak. Só pra noite, pra jobs. Tem que aguardar, porque a música, eu vou tentar preparar ela pra segunda. Tá certo, ó, já estão preparando música pra ser música tema do Yuhak. Carol, que veio de São Paulo, viajou muito, o que achou, Carol? Incrível, gente, essas pessoas são maravilhosas, talentosas. É isso, eu sem palavras... Eu vou começar a chorar de novo. Tá aqui comendo a pessoa também. Aqui não, só pra comer. Ótimo. Ótimo, de boca cheia. Você também, quer falar o que pra gente? Foi simplesmente demais, eu não... Eu me sinto bastante honrado de estar aqui, eu, às vezes, eu não me sinto que, como se eu pudesse... Não me sinto sonhando ainda. Foi bastante incrível, vocês são incríveis. Uma experiência nova, nós aprendemos muitas coisas, eu vou levar isso pra minha vida toda, eu vou mudar a sociedade que nós vivemos. Pois pronto, olha o discurso bonito do menino, e teu recado final pra gente? Sim, eu estou chorando demais, vou acabar chorando aqui. Mas, o que eu tenho a dizer é que aprendi muito com essas pessoas sensacionais que eu vou levar pra minha vida toda. Eu não chorei. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a todos vocês, a gente vai mostrar agora um pouquinho da comida ali, que o pessoal... Tá uma delícia a comida, sucesso pra todo mundo. Matheus passando ali, Matheus que participou também das oficinas aqui com a gente, o pessoal tá juntando as coisas pra ir embora, a gente tem que sempre de ré, que é tradição do... Vai pra São Paulo? Pessoal pedindo pra levar pra São Paulo aqui, ó. Eu atropelei o povo aqui, cheguei atropelando de ré, desculpa. E aí, já tá com a barraca montada pra ir embora? Já, já tá tudo pronto, já pronto de ir embora, mas eu vou sentir muita falta, ó. Vai? Vou muito, ó. A gente também vai sentir muita de você. Que isso? A gente que agradece que vocês que foram incríveis, que fizeram tudo isso acontecer. E o que você vai levar daqui? Ah, muitas lembranças, muitas pessoas maravilhosas que eu encontrei aqui, muito mesmo. Estão tudo no meu coração. Tá certo. Obrigado. Desculpa te atropelar aí, viu? Tchau. Tchau. Depois desse atropelamento, olha aí o pessoal tirando foto, Carlinha. Olha a selfie lá do pessoal. Desmontou a selfie. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente quer tirar a nossa selfie em vídeo aqui, ó. E faltou mostrar a comida, né? Me leva pra mim o hacker. Quem quer mais de um hacker, ele levanta a mão. Tem dúvida de que eles gostaram do negócio? Vamos mostrar a comida, Carlinha? Vamos lá. A mesa tá recheada, né? Tá. Ih, voou teu chapéu, hein? Voou. Vamos levantar o pau de selfie, porque, né? Olha a comida. Ó só, terminou com lanche. Tudo bom e do melhor aqui. Muita besteira, coisa que adolescente gosta de comer. Muita gente ainda por aqui, hein? Pois é, gente. Olha o pessoal comendo aqui. Vamos ver perguntar o que eles estão comendo? Vamos perguntar, vamos. O que você tá comendo aí? Oi? O que você tá comendo aí? Tô comendo sorvete. O melhor sorvete, porque veio daqui. É daqui do Pará, o sorvete? Não, porque ele foi comprado e a gente tá comendo aqui, no iHack. É o sorvete do Rack. É. Isso não tá certo. Experimenta esse sorvete do iHack nas melhores supermercados, tá bom, gente? O que você tá comendo? Fala sério. Ele tá comendo a batata do iHack. Ou ele tá comendo sorvete do iHack. Você tá comendo a batata do iHack? É. Gostou? Agora eu ficar me filmando, você é constrangedor. Ela tem vergonha, gente. Desde o começo do iHack, ela não sorriu pra minha câmera. Só dá uma ideia. Mas dá só um sorrisinho pro pessoal aí e fala que foi bom. Foi bom, muito bom. Valeu. E você? Esse aqui é o rapaz que toca violão, ó. E aí? Como é que foi o iHack pra você? Foi muito bom, cara. Bom demais até. Gostei muito. Certo. Gente, esse é meio que o resumo. Terminou, mas ninguém quer ir embora. Todo mundo continua aqui comendo. Todo mundo aqui continua animado ainda, né, Carlinha? Exatamente. Eu tô achando que vai rolar uma balada. É o ponto de se organizar uma balada. Aí a gente tem que participar, né, Davidson? A gente não pode ficar de fora. Não vamos ficar de fora, não. Vamos mostrar a camiseta do Davidson. Toda assinada pela galera. E tá faltando gente assinar, né? Então tá na hora de colher essas assinaturas, não tá não, Davidson? Pois é. Eu vou recolher essas assinaturas. Vou levar vocês no coração. Muito obrigado desde o pessoal do Goiás, que acompanhou a gente. Goiás, Piauí. Espírito Santo, Ceará e aqui no Pará. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. A gente te vê no próximo ano, se Deus quiser. Beijo, gente. Até 2017. Hashtag ViuHack. Tchau. Tchau.